A vencedora do Miss Piauí, P.M.O.U.S.A. 2017 é... Mamalina! 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 Música Olá gente, muito boa noite a todos Bem, meu maior aprendizado é a amizade, o respeito Nunca se viu um Miss Piauí com tanto respeito, com tanta amizade, cumplicidade Foi muito bom estar com essas meninas, ajudar umas às outras, respeitar as outras Enfim, eu acho que é isso que eu vou levar A amizade dessas meninas, a determinação dela, cada um tem uma história linda E conhecer, compartilhar isso foi muito importante para mim Confinamento, Miss, é sim uma experiência inacreditável Que eu vou levar para o resto da minha vida Música Boa noite Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não, eu vou continuar com esse meu cabelo crespo, me assumir como mulher negra, porque eu sempre soube que eu era negra, me via negra assim, eu não tinha aquele empoderamento, aquele orgulho, eu me sentia muito excluída pelas coisas da vida, pelo tudo que aconteceu comigo, então eu comecei a buscar no mundo da moda, uma forma, uma saída para me sentir melhor, para aumentar um pouco a minha autoestima. E aí 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 E aí